Bem, presidente, existem determinadas teorias que querem só concentrar, concentrar, concentrar e concentrar poder. Que se diga aqui o que é fato. O que está se fazendo, votando, essa proposta aqui no dia de hoje, é concentração de poder, mais de uma vez. Ou seja, é ter a oportunidade de o poder econômico contratar um sem número de cabos eleitorais, impedindo ao eleitor de manifestar a sua posição, a sua vontade publicamente. Existe um vício de origem na forma como essa proposta está sendo conduzida. Se a gente quer uma reforma política séria e mais ampla, só tem um voto possível no dia de hoje. E o voto possível é o voto não. E é exatamente por esse motivo que o PSB vem aqui reafirmar sua posição e votar não a essa matéria.